Diga logo o que você quer Já me acostumei da sua falta Jurei que não queria te ver mais Dos meus problemas eu deixei pra trás com a decisão Me dedicou a uma coração Por isso sempre fomos desiguais Devei um tempo para perceber Que o meu futuro junto com você Era a solidão, chega de sofrer Resolvi que vou cuidar mais de mim Quantas vezes eu te procurei Fomentando e vou uma aproximação E te ouvia me dizendo não Disso pensei Eu quero viver Todas as chances que você desperdiçou Vê se esquece o que se passou Mudei de bairro pra me afastar Troquei o número do celular É muito tarde pra você dizer Meu amor É muito tarde pra você E aí